Então, chegou a tão esperada controladora melhor do que... Não, essa não é melhor não, essa é a outra. Do que a DDJ-400. Essa é a própria DDJ-400. DJ Taules pediu para que fizesse o unboxing da mesma. Vamos começar. Igual os vídeos que o pessoal fala na internet abrindo coisas, eles mostram tudo o que não precisa para deixar a gente curioso. Olha, gente, que legal esse estilete. Abrindo o papel. Nossa, que interessante. Tem uma etiqueta. Ah, uma das coisas que queríamos saber é se a bolsa vinha com algo para pôr nas costas igual a mochila. Ela veio. Além de uma alça. Então, a bolsa é muito boa de proteção. Uma pastinha, um outro compartimento para fios e a parte de dentro para colocar a controladora propriamente dita. Muito boa a bolsa. E aqui está. Esta é a nova controladora do DJ Taules. Hoje é dia... 10. 10 do 6 de 2021. Estamos a 15 dias dos 15 anos da Maria Eduarda, onde Taules vai estrear esse novo equipamento. Muito bem embalado. Parabéns ao vendedor. DDJ-400. Vamos abrir agora a expectativa. Meu câmera está muito balançante. Está mais fixo a câmera. Vamos tirar os lácteos de durex. Mais uma. Mistério suspensio. Aham! Como todo bom equipamento, manual de instruções, CD de instalação, cabo de energia. E aqui está, finalmente. A DDJ-400 da Pairo. Nossa! Muito bonita! Tem um monte de botãozinho que a gente nem sabe para que funciona. Só o DJ Taules mesmo. Desfocou! Aqui é aquele negócio de fazer assim. Nham, 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 nham. Aqui faz... E aqui faz... Nham, 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 nham. Até aí, DJ Taules. Seu equipamento chegou. Segunda parte do vídeo será você montando e testando para a galera ver quais são as funções deste belíssimo equipamento. Combinado? Vamos fazer uma pequena comparação entre a controladora nova e a antiga. Ela é muito pequenininha, ó. Filhotinho. Mas essa aqui não está descartada. Vai ser agora usada como auxiliar. Oxi! Oh!